Gols, contra-ataque, pra defesa do São Pedro, completamente a merda, pra fazer o terceiro, pra completar a festa, pintou o driblo goleiro, inacreditável, Eduardo Diniz, pra fazer o terceiro, pra completar a festa, pintou o driblo goleiro, inacreditável, a festa, pintou o driblo goleiro, inacreditável, e até a festa, pintou o driblo goleiro, inacreditável,